Eu destaque aqui no nosso meio-dia. Vem comigo porque esse caso chamou a atenção do Brasil. Era para ser uma festa tranquila de família no final de semana. Você, encontrou a sua família no final de semana? Pois é. Vem o tio, vem a tia, vem os primos, vem o pai, vem o vô. Todos reunidos para uma bela confraternização em família. A cidade é em Itajaí. A cidade é Itajaí. O bairro é em Itajaí. O que acontece? A confusão começou na família. Não se sabe o motivo, mas em poucos minutos de confraternização, começa a confusão. Uma irmã discute com a outra. Sim, as duas irmãs começam a discussão. Na sequência, uma delas, de forma extremamente agressiva, pega uma faca e investe contra a irmã. A briga de duas irmãs. A tuver, era para ser um encontro de família. Nessa história, quem terminou esfaqueada foi uma bebê de um ano e oito meses. Ela chegou a ser encaminhada para esse hospital aí. Nesse momento, a gente vai ter mais informações do estado de saúde desta criança. Uma bebê. A tia agrediu a sobrinha. Que terminou esfaqueada depois dessa grande confraternização de família. Imagina só se fosse um encontro de inimigos. Vem comigo. Cris Pinheiro está na tela de Santa Catarina com todos os detalhes. Como é que está a criança? Ela está lá no local colhendo novas informações. Cris, contigo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Que notícia triste para a gente começar as nossas participações ao vivo aqui no litoral, né? Pois bem, é bem esse caso que você falou, de acordo com o relato do pai para a polícia militar. Eles estavam numa confraternização. O caso aconteceu no bairro Cordeiros, aqui em Itajaí. Segundo ele, a família toda estava ingerindo bastante bebida alcoólica. E em um dado momento, a esposa dele com a irmã se desentenderam aí. E a irmã dela, de 23 anos, resolveu se vingar contra a própria sobrinha. Que, como você falou, tem um ano e oito meses. Ela estava deitadinha na cama, no quarto, assistindo desenhos animados. Quando essa tia chegou com uma faca de cozinha e a golpeou por três vezes. O pai tentou intervir, proteger a criança e também teria sido atingido superficialmente no braço. A família levou essa menina para o Centro Integrado de Saúde, que fica no bairro São Vicente. Mas devido à gravidade, às gravidades desses ferimentos, ela foi encaminhada aqui para o Hospital Pequeno Anjo de Itajaí, que fica no centro. A criança, Fernando, de acordo com a polícia militar, foi atingida na região cervical, costelas e apresentava hematomas no pescoço. De acordo com a assessoria do hospital, a bebê está internada em um quarto, não precisou ir para a UTI, não passou por cirurgia. E nesse momento, infelizmente, o quadro dela é estável e ela não corre risco de morte. A mulher, de 23 anos, a tia da criança, foi presa pela polícia militar e encaminhada para a central de plantão policial, onde foi lavrado pela polícia civil também o auto de prisão em flagrante e o caso já foi comunicado ao Poder Judiciário. Volto contigo ao estúdio. Ô Cris, deixa eu tentar entender algumas coisas aqui. O motivo da confusão, o que teria levado essa tia a agredir a sobrinha? Já você sabe o porquê que a briga teria iniciado, hein, Cris? Já que a gente está falando de duas irmãs. Isso, Fernando. Eu falei agora há pouco com o delegado e eles estão ainda investigando, não sabem ainda o motivo da briga. Mas o pai contou para a polícia militar que as duas se desentenderam e essa mulher, de 23 anos, que é irmã ali, né, tia da menina, pegou essa faca e resolveu ir até o quarto e se vingar da criança. Infelizmente, né, é uma situação lamentável. Volto contigo. Olha, graças a Deus essa criança está bem. Graças a Deus essa criança não corre risco de morte. A Cris está lá apurando na frente do hospital esses detalhes. Mas essa mulher precisa ficar presa. 23 anos, meu Deus do céu, ela é tia da criança. Quer dizer, a criança vê nela o porto seguro, a segurança, a confiança que foi quebrada. Esse ferimento na pele, hoje, pelo corte, é o menor do que essa agressão vai causar na vida dessa pessoa, dessa criança, quando a gente fala de abalo psicológico. Ela foi golpeada três vezes pela tia. É algo surreal. Gente, o que está acontecendo com esse povo? Tem que entender se é usuária de drogas, se tem algum problema psicológico. Porque ela foi para matar a criança. É isso que a polícia e a justiça agora tem que colocar na ponta do papel. Ela foi para matar. Isso foi uma tentativa de homicídio. Três golpes com uma faca numa criança de um ano e oito meses, é que, graças a Deus, o anjinho da guarda dessa criança protegeu. Porque qualquer ferimento um pouco mais grave ou assertivo, ou seja, essa faca pegando num órgão mais... Matava a criança. Surreal. Surreal. Uma festa de família. Termina com a criança esfaqueada. Isso foi tentativa de homicídio. Não é briga de família. É tentativa de homicídio. 23 anos e agora vai ter que responder. Imagina, que discussão que é essa, meu Deus do céu? Que discussão é essa entre duas irmãs que, para se vingar, uma pega a faca e tenta matar a filha da outra? Meu pai de Deus! Boas energias para essa criança, pelo amor de Deus, que se recupere cada vez mais rápido. Por hora está bem, estável. É a informação mais atualizada que a nossa Cris traz para a gente. Obrigado, viu, Cris? E que a polícia faça o trabalho dele agora, que não vai ficar assim essa tentativa de homicídio contra um ser indefeso. Não pôde nem se defender a criança um ano e oito meses. Tia sem vergonha, salafrária, covarde!